Pai Francisco Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Quando ele vem todo requebrar Parece um boneco desengonchado Quando ele vem todo requebrar Parece um boneco desengonchado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Quando ele vem todo requebrar Parece um boneco desengonchado